Ah, hoje esquentou, né? Hum. Calor que hoje está. Esse gato é bonito, é aquele que a gente pegou em casa, né? Hum. Tá bonito o gato, né? Igualzinho do Etos. Parece um... É o Dueto, isso é igualzinho, são os dois, é a mesma coisa. Mas tem pulga, será? Isso é um carrapato? Capaz. Uma pulga deve ter. Anda junto com os outros, os outros da rua. É bem bonito, né? É o olho claro. É bonitão, né? Só parece que tá bem bonitão. Tá gordão, bonito? Ah! Tá gordo, bonito? Gordo aqui, ó. Tem a barriga dele, não é o pelo. Se eu for no corte, vê, onde é que tu viu o gordo. Você é o pelo? O pelo dele é bonito. Você vem cheio. Não, ele tá magro? Tá falando que o bichinho tá magro, homem? Claro que tá. Tá gordo? Tá bonito? Ah, mas tu viu o gordo, você é o pelo. Pega ele no colo, pra te ver. Uhum. Pega ele no colo, pra te ver. Ah, pessoal, deixa eu contar um caos pra vocês. Aí, como é que o meu fio ficou, ó. Ó minha obra, ó minha obra de arte aí, ó. Ai, 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 olha só. Ó minha obra de arte aí, ó. Só que eu vou contar um caos pra vocês agora. Agora, ele chegou lá em casa, eu falei que não tava. Ó isso aqui, pessoal, ó. Tão vendo isso aqui, ó? É mancha de nascença, ó. Isso aqui também, ó. É de nascença, ó. Deixa eu mostrar a dor. Ah, ó o pirulito aí na cabeça. Deixa eu botar na boca. Mas eu não consigo falar se eu botar na boca, ó, pessoal. Esse aqui é de nascença também, ó. Isso ali é mancha nas costas. Essa mancha parece cascão, oi anda. É um cascão. Você vai tomar banho? Mas deixa eu falar a verdade. Ele chegou lá em casa e queria cortar o cabelo. Eu falei, não tô com vontade. Quando eu tô, eu corto bem cortadinho. Essa mancha que é de briga, não é de nascença. Mince, é de tanto apanhar. Não fala bobagem, Duka. Apanhar da vida. É vídeo, Tô. É vídeo. É tanto apanhar da vida. Não foi tu que o Bito derrubou do berço. Ah, não, da bicicleta. Não, eu fui ao contrário, eu derrubei ele da bicicleta. Tá, deixa eu contar a história. Ele chegou lá em casa, queria cortar o cabelo. Eu falei que não tava com vontade, que eu tava cansada. Ele continua insistindo, né? O Bito falou assim, ó. Que vai acabar saindo de boné vermelho na cabeça daqui. Bem, certinho. Insistiu, incomodou. Disse, tá bom, então vamos lá. Peguei a máquina, fui cortar o cabelo dele. A máquina, ó, começou a travar, travar. Não funcionava de jeito nenhum. Eu achei que a cabeça do piá ia ficar pela metade. Mas daí, bati, bati, batia. Cada batida na máquina, tinha que fazer assim, ó. Tá, toda hora. Na cabeça dele pra funcionar. Tanto que hoje ele tá com dor de cabeça. Tá mal aí, ó. Tá aquele que tu me acertou no olho? Ó a máquina aí, ó. Meu... Gente, é verdade, aqui, ó. De tanto eu fazia assim com a máquina, ó. A máquina não acertou no bote ou com a máquina? Verdade. Cortou? De tanto eu... Aham, dá pra ver? Não tá aí, heinzinho. Pode ver que não é o piá, ó. Sim, dá pra ver ali, ó. Aqui, pessoal, ó. Tá aqui a máquina ali. Não, mas de tanto eu fazia assim na cabeça dele pra funcionar. E fazia, fazia e não funcionava. Ela bugando. Uma hora tá aqui no olho dele mesmo. Verdade. Mas daí, de tanto brigar, brigar com a máquina, ainda conseguimos, né, Dogo? Ó, bambam. Melhor corte até hoje. Pelo menos, pessoal, ó. O shampoo tá caro. Evita shampoo. Evita pentear o cabelo. É isso aí, ó. Tô na minha melhor fase. Essa é a minha obra de arte, ó. Imagina a pior que nem do meu chefe. E o meme? Ah, hoje tá bom o solzinho aí, ó. Solzão brilhando aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá muito bom o solzinho. Deixa eu mostrar o sol, ó. Ó, o solzão tá lindo, 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 ó. Ah, mas tá fazendo esse vídeo é com os presos que eles não podem ver o sol? Só pode. Ó, pessoal, não dê bola que esse aqui só fala bobagem, ó. Agora é uma hora de sol. Já que eu mostrei as coisas feias, deixa eu mostrar as coisas bonitas agora, né? Mais uma obra de arte. Essas aqui deram certo, ó. Nossa, mas tá calor. Deus, o lixo. Mas é isso aí, pessoal. Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês minhas belezuras. Mostrar mais um pouquinho. Eu não me canso de mostrar. Aqui já começou a abrir rosas, ó. Logo vai encher isso aqui, ó. Faz aqui lindeza, ó. Hoje sobrou um pirulito pra mim. Que lindezas, né? Ó. Essa aqui também, ó. Só que linda, ó. Eu não vejo a hora dessas aqui abrir flor. Essa aqui é da laranja. Se não me engano, só o que falta, né? Com a hora que eu abrir eu ter surpresa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô tapando o sol. Tô com pirulito na boca, pessoal. Por isso que eu tô meio engasgada aqui. Por enquanto é isso. Hoje é isso aí. Olha o meu chuchu ali, ó. Essa aqui eu tô cuidando a hora que eu abri flor. Hum! Hum! Essa aqui é pra vocês, ó. Essa aqui é pra vocês, ó. E dois botões, ó. Aqui um. Aqui outro, ó. Aqui tem mais, ó. Olha só. Olha só. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.